Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui hoje de Graves Jungle. Pô, eu sei que Graves agora não vem sendo utilizado, não está no meta atual de agora dos campeões mais fortes na jungle, mas eu acho ele um campeão muito forte, eu gosto bastante dele na jungle. Eu sempre gostei de Graves, gostava mais quando ele era atirador antigo e tal, mas Gravão é bom. Bom, primeira coisa quando você vai jogar de Graves na jungle, você precisa ter um time que tenha cc, porque o Graves não tem nenhum cc, então você precisa que alguém tenha um starch, alguém em si. Então no caso nós temos um glitão, tem ninguém aqui embaixo, o líder deve começar no glitão. E temos um mal fitão, então a iniciação para nós está tranquilo, nosso serviço aqui é dar dano, é matar e tudo mais. Bom, como eu falei para vocês no vídeo que eu fiz na volta do canal, meu ping, internet é melhorado e hoje já está amanhã. Geralmente domingo fica assim, meu ping oscilando para caramba. Por isso que eu vim fazer jungle para não dar tanto problema, porque é mais tranquilo você fazer jungle mesmo com ping alto do que se estivesse fazendo rota, se estivesse fazendo mid. Mas vamos lá, fazer jungle com o Graves é bem tranquilo, é bem de boa, só no comecinho que ali você perde um pouco de vida, mas depois é sussa. O glitão deu aquela tangadinha para nós, está sussa. E nós estamos contra uma nida, então ela é power farm e nós estamos power farm. Então a gente vai ter que ficar naquela briga com quem vai roubar quem. Como ela vai tentar me invadir provavelmente, isso é o mais provável, porque é uma nida e ela faz o campo mais rápido do que eu faço. Então eu vou tentar partir mais com os guns e principalmente lá no top, porque é um Malphite contra um Sion. O Sion não tem como escape nenhum, então é uma boa a gente já pensar para onde a gente vai dar aquela campadinha hard. Vamos tentar deixar aquele Malphite tão forte. Vamos fazer aqui, vai. Eu ia no Red, mas... O bom que o Graves dá essa empurradinha para trás no monstro da cidade da jungle, é bem tranquilo, ajuda você a kaitar. Aí eu vou esmaitar já no Red, está de boa. Vamos lá. Se é que meu Red está lá ainda, duvido. Manida. Olha, falei? É uma vadia mesmo. Opa, o que eu achei aqui? Alguma ideia ali antes? Não. Aqui, 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 aqui. Aí! Ui! Ui! Uh, flechou. Perfeito. Só para não deixar o cara vim pra cima de nós. Perfeito, flechou. É nóis. Já está valendo. Vamos chamar o Ward. Nossa, o Malphite desceu, cara. Carma, carma. Vamos lá. Galera roubou os bichinhos pequenos, filhas de uma égua. Aí, o nosso Brandão. Show de bola. Bom, eu só vou ter que me preocupar com... Com o bot, com o top, se o Brand levar esse Gifter. Cara, a Nida vai ficar tentando me invadir porque é brinqueiro, tá? Vai ser muito chato isso. Que bom que você usa o Epson. Ganha uma carga a mais pra você poder... Poder atirar. Ah! Ficar uma cervejinha, né? Não pode faltar. Já sobe batalha. E só vamos. Fazer essas pedras. Se baixo, eu vou lá naquele top. Puxa, então saiam sem mana nenhuma ali. Pesa linda. O que está jogando? Eu acho que ele vai em base. Ah, vamos fazer as pedras primeiro? Nós vamos lá. Tranquilo. Vou pegar a Coutinho de Formaça. Vamos lá naquele top. Dei a volta igual um besta, né? Beleza. Fechou. Tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Pegar esse Sion. Vai, 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 vai. Opa, opa, opa. Vai aonde? Opa. Nossa. Vou dar um ataque básico. Vou dar lentidão. Já era. Feito. Isso aí, cara. Braves, jungle é isso daí, cara. Você tem que pegar uma oportunidade. Pegar um nego que não tem escape. E ir pra cima. Vamos ver se a ninja não está me roubando. Ela deve ter roubado com a parte de baixo. Ela me viu top. Vamos, galinha. Morre. Galinha ruim de morrer, rapaz. Doido? Vamos ver se sobrou alguma coisa aqui pra mim. Calma, amigo. É. Tava na cara, né? Tava sendo uma egg que ia invadir minha diva. Ah, levou a parte de baixo todinha. Doido de jogar contra a ninja é isso. Ela vai te invadir, vai te encher o saco. Fez o... Barunguejo. Os caras já me viram. Já era isso. Já era isso. Vamos a B. Vamos base. Vamos pegar uma botinha. Opa, olha. Falei. O Brendão é um sucesso. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer aquela marotagem. Aquele famoso... Fazer o cara que está. Nós vamos dar uma campada aqui no top. O bot... O bot... O bot... O Mitch está ganhando do... Do Victor. E nós vamos então dar aquela campadinha pro cara. Não tem escape. Dois as pedrinhas. Boa. E vamos lá. Olha o cara se emana de novo, velho. É guerra pra vocês. Opa. Caramba. Eu errei o que, velho? Credo. Sai, bicho. Coisa horrível. Não está acima de mim. Ainda pegamos o level 6. A Nidia está conseguindo roubar a minha diângua e eu estou conseguindo gankar, então... Eita. Eita. Recarrega, recarrega, recarrega. Vamos deixar uma ward aqui para ver o que nós achar ela. Vamos lá. Ele já fez tudo já, velho. Não posso perder tempo sangrando. Vamos voltar. Vamos lá no nosso bull. Mas não... Não é capaz de não perder o bull também. Pega o bull do oraco para ver se não tem ward no nosso adiante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está 4-0 para nós. Tranquilo no começo do jogo. Olha lá. É uma... É uma sem vergonha mesmo, né? Larga, tio. Larga, tio. Vai. Vem pegar aquele bull, vem. Olha o campo da diângua do bull. Ficou batendo em mim. Não resetou, não. Continua. Ó. Agora é bom nós dar um... A Amida me invadindo de novo. Ai, comei. Não posso perder tempo com os jogos. Caramba, todo mundo bot, velho. Que isso? Nossa, estão saindo daqui no bot, velho. Já vou, já vou, já vou. Carrega. Vamos. Mas saiu de boa. Gastou a ult a toa. Vou tomar ward. Que louco! Ai. 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 Rapaz, que susto. Uma alançada ali pro final de vez. Mas os caras vão levar agora a torre. Caramba. Show, mord. Todo o teleporte lá. Já era. Deixa eu fechar esse SAB aqui. O tratamento do guerreiro. Glow o ovo. Ué. O senhor. Travou? Não posso perder tempo sangrando Enfim A impressão tinha travado, tinha caído na internet Vamos lá, nosso Head É o único CC que o Vavis tem Eu vou acertar aqui na cadeira, que eu tô de mau jeito Bom, Nida com 36 de farm Tá ótimo, nós tomamos 2 kills 31 de farm A menina tá com 36, não sei, ela formou 5 a mais que nós Enquanto nós, tomamos 2 kills, tomamos muito mais forte que a gente ali Ah, Nida lá, tirando minha Pink Ah, ela aqui Ah, é sério que ela colocou uma Ward É sério Ah Que jossa, velho Tenho certeza que ela ia vir dar um Aquele famoso saltozinho, saltitante Dali dali pra cima, pô Tá só esperando pra dar o que nela Boa 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 Aí ó, falei que você era nosso? Tudo nosso. Ele tá com o red aqui, pra dar lentidão. Go! 3kg. Aí ó, nosso mid lane. Só vai. Não pode elogiar, né? Tá igual minha internet. Lag chato do caramba. Ó, tem 27 meu ping. Daqui a pouco ele vai subir do nada. Estoura o ping pra cima. Todo domingo é isso. Vou soltar aqui o voo aqui pra não ser acampado, né? Alguadinho minha jungle. Vou fazer esse dragão, cara. Ui cara, quase que eu errei. Uou! Cara, graves é power farm. As pessoas muitas vezes confundem um pouco o que quer dizer com power farm. Com ficar só farmando. Não! Power farm é uma coisa. Só farmar é outra. Eu farmei, 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 ganquei top. 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 Se não... Vamo lá, foda esse dragão. Tranquilo. É! Top. Top, top, top. Top fez a zerote, velho. Ha 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 ha! Coitado desse scorpion. vamos ver se nós chegamos nesse bot aqui vamos fazer o drag boa vai meter uma pinga ali para nós Hanida vindo oh delicia Hanida vindo ultou nossa pegou oi ui ui tchau tudo nosso tudo nosso chegou o time inteiro da era olha o vitor rápido vamos ver esse dragão vai é é do pitch é do pitch o tp o tp oi vai para lá bicho feio ai 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 ah já era oh jossa o time vai matar tudo já era boa boa deu bom deu bom deu bom demais ai eu e o vitor morrendo nas camadas do dragão show de bola muito bom show de bola vamos lá tomo 4-1-3 vamos lá pegar o nosso freguês não vou 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 pegar o nosso freguês tá bem puxado no top vai ter esse z-hot no top acho que acabou o z-hot dele cara é muito apelativo fazer esse z-hot cara de first item né vamos ser sinceros é apelativo olha lá z-hot no top de novo é muito apelativo é bom é uma ótima ideia é muito chato você enfrentar um z-hot é muito tonto você enfrentar um z-hot principalmente de first item agora é bom porque ele puxa a rota sozinho e você pode ajudar o time deixa uma loja aqui opa não pode perder tempo olha aqui ali ali olha o dano ai então o Hidro veio pra cá deixa pra lá deixa queda ai oh filha de uma égua deixa eu queda eu não quero mais brigar com você agora oh uuuu uuuu oh se pega ia ser bonito se pega vamos deixar um level fazer meu headzinho pink galera é importante você guardar essas partes da jungle essas entradas justamente pra ajudar seu mid olha pode ver que a parte de cima do mapa deles está toda guardada basicamente não tem como ali dali passar pelo lado de cima sem a gente ver e isso faz parte de você como jungler ajudar a guardar pra poder seu time ficar seguro muitas vezes você pode ficar até no power farm só farmando ou invadindo mas você tem que dar informação de onde está o jungler para o seu time ficar salvo olha ainda ali querendo pegar meu bot de novo olha vai querer me invadir esse tipo de alma olha não vai vai não mata ai ahhh 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 ta beleza o que é oca 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 roubou meu oca 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 o zerrote é muito bom no seu time o seu time inimigo é uma merda vamos lá pegar o nosso freguês o nosso freguês não está querendo dar outra aqui para nós ahhh fugiu mantém a cabeça abaixada fodiu vamos ver se não eu acho uma nida linda aqui aqui é uma nida linda vim vem cá mais fitão vem cá mais ih caralho ai ai oca ouca vai amigo ta nervosa filha ai sai o bicho chato velho Boa! Boa! Ixi, já era! Vamos dar um bluzinho pro nosso brand aqui Boa! Bom, top mid tá muito tranquilo, tá muito sussa Bom, o jogo inteiro tá sussa, né? Vamos puxar essa roda aqui Vai rom-flash meio, levar a primeira torre Dar o first break Acho que dá pra levar, velho Só vai, só bate Uma coisa pro graves, mais perto você bate Mais dano que você dá, tá? Você já viu um monte de gente jogando de graves e o cara fica longe Nossa, o cara deixou o first break inteiro pra mim Uou Não tá, né? Ai, ai, ai esse cara Ai 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 Boa! Top que levou Top que levou? É, foi top Levou um mid top Uma pancada só Dá pra acertar, gente, tem um controle no pescoço Tão grande Você vê isso, só pode Só pode você ver isso Fazer Fazer Ah, tá Como tem dois AP lá e eu tô contra a Nida Então é legal fazer mal mortos Vamos lá naquele drag Vai Vai, tio, pra mim não Pega ai, tio Vai, 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 vai Vai Ai, meu Ai, meu Deus do céu Meu Jesus Cristo tem amado Ah, já era Ai, não acredito que eu errei, velho Que merda Ainda matou Ainda matou, velho Nossa, cara Que errada Horrível, velho Ai, toma Olha aí Raspou O Uzinho dele A lança da Nida Nossa, velho, os caras não vão fazer dragão, velho Caramba, comigo morto, os caras não vão fazer dragão, tá bom Gente, matou o Jango, velho Vai pra dragão, vai pra barão, vai pra... meu Vamos buscar o objetivo Deixar o dragão Easy pra nós Easy pra nós Ah, vou solar o dragão Vai pra barão Tirar do Pit, né Ah, tranquilo, cara De sola de cola Vamos lá, Dragonzinho Free Da montanha ainda Da Elvis Cara, ele marcou muito pouco, velho Tinha que ter feito dragão Cara, você não pode É... matar o inimigo e não fazer nada, velho Você tem que fazer algum objetivo, cara Você tem que empurrar dois, você tem que... Alguma coisa você tem que fazer com essa kill, velho Os caras vão levar bot Vamos lá, show Tá, né Você não quer a gente pegar também Tá, 94 de farm, velho, cara Que boa, velho Ih, 5-2 Pra nós Mas Como eu falei no começo da partida Você tem que ter CC, velho Se não tiver campeão No seu time com CC, cara Pegar um bando de... 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 De dano lá Que ninguém com CC, cara Não... Não resolve, cara É... Se não tiver CC Você não consegue dar dano, verdade É... não consegue parar o cara Pra poder dar dano Vamos lá Cara, eu devia fazer um bumbum, velho Mas vou bumbum Pelo menos é... O dano entra mais burro, posso dizer Ui 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 Tá raspadinha de lâmina aí no bumbum Ó, o bumbum Vamos lá Cara, 7x 16, velho Tá louco Tá bem tranquilo pra nós Agora é a hora que nós começamos a ganhar mapa Nós já levamos com duas T1 dele E as nossas T1, tirando a do bot Ele tá em pé Mano daquela invadida Almas roubada Perreza Não tem esse golpe E aqui também não tem, né Não Vai pra lá, tia Sai pra lá Chegando Tô aqui, clã Tô aqui Ui Tomou Tomou um Q Tomou um Q Ai, ai Sai Agora vamos dar um zone daora esse aqui do... Tá, tem um Ward aqui Sai fora, vazei Tem um Ward, ferrou Mantenha a cabeça abaixada Mantenha a cabeça abaixada Mano, eu vou dar pra fazer as Gargan Vai Nossa, velho Estudou no pescoço que eu escutou, mano Tá legal, não Tá legal, não Mais problemas Tô lendo pra caramba Tô lendo de mal junto Cara, é a hora, velho Agora A gente levou as... Pô, velho Você começa a invadir Opa, sapinho A gente também colocou mal arte E agora é a nossa vez de devolver, né Ai, vida linda Malfite O Malfite pisando na treca Vai fazer muita dific... Ai, ai, ai Enche o Luma aqui Sai, sai, sai Ah, não Sai, Victor Sai, Victor Volta, 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 volta aí Volta aí, volta aí Nossa, tô morto, velho Os caras ativam um fantasma, mano Qual é? Ah, filha de uma égua, velho O cara ativou um fantasma Pra me pegar, mano Que isso aqui Nossa Malfitão sem mana nenhuma, velho Olha o Loco Ah, nossa Que lagada que deu Olha o meu pin Ai, eu falo Do nada Meu pin da história, velho Ai, volta, normal Viu a lagada que deu No puxão do Blitz, velho Nossa Os derrotes na porta do negócio, velho Que é pra... Isso é pra puxar mesmo Pra errar do meu gosto Ai, tomou Tomou Ih, chegou todo mundo, velho Ih, ficou um sacrifício Nossa Chegou geral, velho Leva, 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 leva Ó, tem 3 lá O máximo que pode ter no mapa é 2, velho Só leva o bot E aí, quando você vê assim Um monte negro Chegou do outro lado do mapa, velho Nossa, ainda levou um ainda Nossa, nem tá fraco esse Brand, velho Ai Ai Oh, que fudinha Ah, tem que chegar um Sion aqui, né Oh Ah Merda Cara, eu dei a ult E fiquei preso na parede, velho Que saco Que merda, velho Que fudinha Que fudinha Que fudinha Que fudinha Ih, matou Ou não Nossa, cadê o Ignorance Que a gente deu o tirar, velho Ó, o cara é uma lenda, velho Ha 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 Cara, dá pra falar Desrespect é foda, né Desrespect é foda Vamos lá Tem drag Vamos pro drag Melhor Ó, o Finn subiu de novo, velho Oh, Inhaca Ah, eu dormi inteiro assim, velho Não falo pra vocês que minha internet tá zoando Eu prometi que ia fazer vídeo pra vocês Então Tá aqui E os Indivídeos Com ping alto Com ping bate Se tá com o game, você vai sair muito, velho Caramba, eu morri 4 vezes já de boco, velho Vou fechar um Guard Vai ter um Guard Vai ter um Guard aqui? Provavelmente Um Fast Watch Ixi, ixi E a Fight lá, velho Tá todo mundo lá Eu vou levar aqui, velho Tinha que saber Todo mundo lá? Olha o Torre Morphetic, cara Tá todo mundo brilhando lá em cima, velho Só dava torre Não tem como a gente chegar Ah, é Double kill nosso ainda, velho 3x2 Deve ser um AT2 Do bot E levou batendo AT3 O Pai ainda dá pra levar AT3, velho Puxa Vai bater Aí, ó Acho que o Libidor não dá pra levar, não Vamo bater Vamo bater Vamo bater Vamo bater Vamo bater Vamo bater Que delícia Que delícia Agora nós sabemos invadir, velho Agora nós invade, mano Calma 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 Ai 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 Cara, dois caras na vida Um e um na vida Fazer humor agora Cara, eu devia ter invertido Deve ter invertido Do primeiro Mas É de boa É boa É boa cervejinha Nossa, ficou muito mau jeito no pescoço O que está jogando? Vamo lá, fecha o bleed Ó, tem dois Ai Oh, vadia Opa, lobinho? Nós gosta de lobinho Ai É a hora Que eles não tem mais Opa Vamo ali pegar o nosso Pegar o nosso freguido ali Nossa kill grátis Não tá mais tão grátis assim, né? Ou tá Ah, não NÃO Puta vida, velho O cara fugiu Nós só demos tudo aquele dano lá Porque a gente ia ter que ter tudo Não tira tudo É um botão Mas já era Última T3 T2 T3 T3 Ai Não vai acertar não Isso Eita 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 Tinha que tomar, né? Tinha que tomar, né? Ah, foi um por um Agora foi a DC que tomou Sai, linda linda Ah, ela não tem mais Jungle Ela não tem mais Jungle, velho A Jungle era nossa Bom, vamo lá Bom, como eu falei no vídeo Eu vou tentar trazer pelo menos dois Opa Opa Ai A Jungle A Jungle A Jungle A Jungle A Jungle A Jungle Já vieram Sangue no zóio, mano Você é louco? Ah, deu o dinheiro da Jungle Já era Como eu falei, eu vou tentar trazer dois vídeos na semana pelo menos, ok? Pra realmente não deixar o canal parado Provavelmente de segunda ali, sexta Não sei o que Vou ver ainda certinho os dias que eu vou colocar vídeo O dia que eu consegui gravar na verdade, né? Olha lá, ping, ping out É, é, é Domingo é uma tristeza, cara Se eu tá em casa de domingo não consegue jogar direito É foda Não posso perder tempo Ó, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar Ajuda a gente aí pra poder A gente continuar fazendo vídeo É importante A sua Participação Já era Já era, bro Desculpa Alguma ideia Uma Tua Aiu O Aiu ai 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 da soca ai a aí coisa chata está tudo mais linda da minha vida é um dragão da todos um em cima lá atrás de malvite bate muito mas não já dá de vida só vai já era já vai para o Baron o malvito sozinho segura aqui todo mundo só vai o ADC venha o cara iniciou mesmo a Nidalee vida ai eu estou sem vida eu estou sem vida vai dar merda opa vai roubar não sai sai aqui opa vem que é nóis 3 ai um pouquinho cara GG velho só saio vindo putasso ai saio ai você já não consegue mais não ai 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 sai sai ai só leva só leva tudo eu vou fazer agora a dançarina ah ah os caras se renderam mano fala sério bom é isso ai espero que tenham gostado do Gravão Jungle se você não é inscrito se inscreva no canal se já é deixe seu like compartilha a gente se vê na próxima valeu fui esti igual esti por esti aqui a